Eu quero começar esse vídeo destacando a querência do Fernandinho, podemos definir assim, né? Profissionalismo, vontade de estar em campo, porque desde que o Fernandinho chegou, e ele passou um mês de férias, teve poucas sessões de treino, já foi para o jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, a estreia dele, e esse jogo contra o Estudiantes, onde provavelmente o Fernandinho vai ser titular, vai ser o quarto jogo seguido do Fernandinho, quarto jogo seguido de titular, do Fernandinho, se eu não estou falando besteira. Então, se em algum momento se imaginou que o Fernandinho viria para o Brasil só para tirar foto com a camisa do Atlético, não. O Fernandinho veio para o Brasil para jogar bola, o Fernandinho veio para o Brasil para ser campeão. E a relação Fernandinho-Libertadores é muito engraçada, né? Porque é uma competição que lá em 2005, o Fernandinho ainda como um garoto, mas um dos jogadores mais importantes daquele time, ele veio o Atlético surpreendendo. E naquele momento era um Atlético de outro patamar, era um Atlético que realmente era uma surpresa na competição. E bateu a final, o melhor desempenho do Atlético na história da Libertadores. E agora, volta em 2022 com um Atlético muito maior, o Fernandinho, ele mesmo falou na coletiva dele, que antes ele observava os jovens, hoje vai ser ele o observado, hoje é ele a referência, hoje é ele o experiente. E ele volta logo quando o Atlético quebra a marca de 17 anos sem estar nas quartas de final. Ah, Thiago, mas será que o Fernandinho vai chegar na final novamente? A gente não sabe. Mas ia ser uma baita de uma história. Ver um cara que saiu num vice, retornando no momento de, quem sabe, um título mais, pelo menos, buscar essa taça. Vou mandar um salve pra todos os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e a United Gym. Sabe? Lembrando que o código KTO, pra você ganhar 20% de bônus, é 3 pontos, 3 numeral pontos pra galera que gosta de um bet. E agora vamos falar sobre o jogo, porque eu acho que existem mil maneiras do Fernandinho ajudar o Atlético nesse jogo entre estudiantes. Existe a questão do vestiário, e é impossível a gente não lembrar que há dois meses atrás o Fernandinho, ele tava no vestiário de uma semifinal de Liga dos Campeões no Santiago Bernabil e só não passou pra final por uma questão de segundos. A solução que o Rodrigo encontrou pra eliminar o Real Madrid foi algo completamente entregue pro aleatório. Foi uma campanha muito boa, dominante do Manchester City, até mesmo o próprio confronto contra o Real Madrid. E o Fernandinho foi importante, dando assistência, entrando nos jogos, sendo ali a referência que ele também era no Manchester City. É importante destacar isso. Não é o Fernandinho que tá mudando de tamanho dentro do elenco. Óbvio que são elencos de contextos totalmente diferentes, mas assim como era um líder na Inglaterra, o Fernandinho, ele chega pra ser um líder no Brasil. E vários desses jogadores, eles não tiveram momentos tão decisivos como esse na carreira. Mas vários jogadores já tiveram momentos muito decisivos no videogame jogando com o Fernandinho. Então é importante ter um cara desse no vestiário. É importante ter no seu vestiário alguém que conviveu com o maior técnico da história do futebol. É importante ter no vestiário alguém que tava ali dia a dia e era um braço direito de confiança de Pep Guardiola. Então, pra ser um cara pra botar todo o elenco pra cima, pra ser um cara pra falar a palavra certa na hora certa, o Fernandinho vai ter uma importância gigantesca. O jogo, ele não vai começar quando os times entrarem em campo. O jogo, ele vai começar na concentração. O jogo já começou nas sessões de treino. O jogo vai passar pela chegada no estádio. O jogo vai passar pela pré-eleção. O jogo vai passar pela prece no vestiário. O jogo, ele tem muito mais de 90 minutos. E eu acho que o Fernandinho, ele vai ser muito importante ao longo dos 90. Ao longo dos 180. Porque, obviamente, ainda tem o confronto de volta. Mas o Fernandinho, ele vai ser muito importante nos bastidores. E os bastidores, eles têm muita mais importância do que se imagina. Eu ouso a dizer que são nos bastidores que os jogos são ganhos. São nos bastidores que as vitórias acontecem. Futebol é o quê? É um estado de espírito. E o Fernandinho vai ajudar no estado de espírito desse grupo. Agora, falando sobre campo e bola, vai ser um momento assim. Vai ser um jogo, um confronto, que eu acho que o fator casa, ele vai pesar demais. E ao invés de falar que vai ser ataque contra defesa, eu acho que vai ser um jogo de problema contra a solução. Porque eu acho muito simplista você reduzir ataque contra defesa porque são dois times que são muito reativos. O Atlético no Campeonato Brasileiro tem média um pouquinho maior que 44%. E os estudiantes, ao longo da temporada assim, ele flerta com os 40% também. Então, não é um time que busca o protagonismo através da bola e outro que vai se defender e buscar transições rápidas. Não. O fator casa, ele vai definir quem vai ter a bola. Então, na baixada, eu acredito que o Atlético tenha mais a bola. Laplata, eu acredito que os estudiantes tenham mais a bola. Então, vão ser jogos bem diferentes. Mas nesse contexto onde o Atlético vai ter mais a bola, vai ser o Atlético buscando soluções e o estudiante buscando criar problemas. Na zona de campo que o Fernandinho joga, que é o famoso meio campo, os caras, eles têm três jogadores. Porque eu acredito que o Piat, ele vai ser um segundo atacante. Então, vai ser Zucchi, Castro e Rodrigues. O Atlético, ele, na teoria, tem três jogadores também. Mas o Abner soma ali no meio campo, o Kelvin soma ali no meio campo. Então, acho que vai ser uma zona onde a gente vai ter superioridade numérica. O que não vai permitir que o Fernandinho, ele tenha uma marcação individual. O que vai permitir que, em alguns momentos, o Fernandinho, ele tenha espaço. E o Fernandinho com espaço é o cara que eu acho mais capaz de encontrar soluções. A gente viu a análise do jogo contra o São Paulo, a atuação do Fernandinho. Pra quem quiser ver, tá no canal. É um cara que vai colaborar na saída de bola. Não acredito que o estudiante vá subir pressão. Vi estudiante se boca na labomboneira. Estudiante se ele marcou num bloco médio e baixo. Mas é um cara que vai colaborar na saída de bola. Se em algum momento essa pressão acontecer, é o Fernandinho que vai tirar esse jogo da pressão. Jogar no vazio. Já existem alguns mecanismos. Muito com o Fernandinho caindo pelos lados. Pra que essa pressão não seja tão sentida. Vai ser um cara pra fazer com que a bola flutue, quebre linhas, esteja no momento certo, no lugar certo ali no meio campo. Onde a gente vai ter essa superioridade numérica. Então pra botar a bola pro Terence numa zona de finalização. Pra tabelar ali com o Gumura. E fazer essa bola girar rápido pra gente quebrar o balanço dos caras. E se encontrar o lado oposto mais desguarnecido. Pras inversões, pros lançamentos. O Fernandinho, ele é esse cara? É um cara que faz o jogo acontecer muito rápido no meio campo. Tem uma declaração do Léo Ortiz. Quando ele foi treinar na seleção brasileira. Ele perguntaram pro Léo qual era a grande diferença de atuar com jogadores de um nível tão alto. E ele falou. É a velocidade que a bola, ela gira. Eu acho que o Fernandinho pode acelerar ou desacelerar muito esse jogo. Dependendo da necessidade. E é um cara que no último terço. Vem entrando na área. Principalmente ali pelo lado direito. O Fernandinho vem buscando espaço. E gerar vantagem naquele lado direito. E é um cara de boas soluções. A bola que o Fernandinho, ele dá pro Vitinho perder aquele jogo. Aquele gol. É um absurdo. O jogo a gente até ganha. Mas o gol, o Vitinho perde. É um cara que pode virar esse meia. É um cara que pode deixar. Terãs avança e faz volume ofensivo com o Pabllo. E o Fernandinho, ele toma conta da meiuca ali. Porque é um cara muito criativo também. No próprio Atlético em 2005, que a gente lembrou. E no próprio Shakhtar, chegou a ser um camisa 10. Então quando ele tiver que jogar no último terço. Quando ele tiver que jogar um pouquinho mais avançado. É um Fernandinho que vai saber como ajudar. Sabe? Sem a bola. É um cara que acho que em alguns momentos vem deixando a desejar. Mas a volta do Gumoura acho que vai equilibrar esses espaços deixados pelo Fernandinho. Eu também acredito que seja um jogo que o Atlético vai ter muito mais a bola. Então, eu já penso assim em mecanismos para se proteger o Fernandinho. Porque de alguma maneira, eu acho que a gente pode ver o Atlético até numa alternância tática. Num 4-1-3-2. Com o Gumoura sendo esse um. Uma linha de três com os dois. Canob e Coelho aberto. Fernandinho, Terãs e Pabllo. Sabe? Uma alternância tática, uma possibilidade. Num jogo que a linha de cinco dos caras vai causar dificuldade. Mas o fato de eles terem três, quatro jogadores no meio campo. Eu acho que vai nos ajudar. Porque querendo ou não. Hoje é a zona onde a gente tem mais qualidade. Hoje é a zona onde a gente tem mais capacidade de encontrar as soluções. Que um jogo como esse pede. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis. Forte abraço. Valeu!